Estou sentado em minha cama, tomando meu café pra fumar Estou sentado em minha cama, tomando meu café pra fumar Porém, mas todavia, eu sou um canceriano sem ar E eu tomo um café pra ele não chorar Pergunto a culpa preta quando o sol vai brilhar Estou sentado em minha cama, zona que me induz a luta Estou sentado em minha cama, tomando meu café pra fumar Estou na clínica, estou guia, estão longe do aconchete do lar E eu tomo um café pra ele não chorar Pergunto a culpa preta quando o sol vai brilhar Estou sentado em minha cama, tomando meu café pra fumar Estou sentado em minha cama, tomando meu café pra fumar Porém, mas todavia, eu sou um canceriano sem ar Valeu, pessoal!